Fiscalizações realizadas pelas equipes da Vigilância Sanitária, com apoio da Secretaria Municipal de Ordem Pública, Ronda e Postura, Procon e a Polícia Militar, no período de 12 a 14 de março, apurou abusos e descumprimentos de normas relativas à prevenção da Covid-19. Quando nós verificamos aí esse final de semana, já na sexta-feira à noite, nós já vimos que o número de locais vistoriados, e o número de locais fechados, lacrados e de multas subiu gradativamente, mais do que os outros finais de semana. E nós verificamos que no sábado também, e uma surpresa maior nossa é o domingo, né? No domingo à noite, nós tivemos templos religiosos que foram fechados em virtude de aglomerações e sem qualquer tipo de cuidado com o Covid. Foram 19 autos de infrações, 7 autos de interdições, 94 denúncias pelos telefones da Vigilância Sanitária, Ronda e Copom, 29 festas familiares, 11 festas clandestinas, onde todos os organizadores foram autuados e os locais fechados, e ainda 3 interdições. É, não mudou dos outros finais de semana em relação às festas, né? Muitas festas, festas fechadas, locais, chacras lacradas, multas, né? Multas que não é um valor pequeno, são 5 mil reais a primeira, 10 na segunda e o fechamento total. Por enquanto, só a lacração por 5 dias. Então, nós tivemos um número muito elevado referente a festas, principalmente de sábado para domingo. Também 9 igrejas foram vistoriadas, sendo 3 fechadas, por descumprir o decreto de horário e lotação. Inúmeros menores e adolescentes encontrados em festas, monitoramento de vias públicas na região dos lagos do Jardim Europa, com a ação de dispersão de pessoas. Além de feiras livres, supermercados e mercados monitorados. É, nós, a Vigilância Sanitária, com a equipe completa, esteve em vários templos religiosos, principalmente no domingo, foi uma surpresa para nós, porque não vinha acontecendo isso. Só que aconteceu muitos templos religiosos que foram fechados e as pessoas foram convidadas a saírem do templo. Por quê? Não tinha qualquer cuidado que preconize o decreto a respeito de Covid, né? Então, um desrespeito total. A gente gostaria de apelar novamente para que a população nos ajude. As vacinas chegaram, é um número maior, nós estamos trabalhando muito, que nem hoje aqui a organização do Drive-Thru. Então, nós queremos o quê? Que a população tenha essa liberdade, mas nós temos que cuidar da nossa saúde em primeiro lugar. As equipes vistoriaram campos de futebol e quadras, com frequentadores orientados e dispersados. Além do perímetro urbano, foram feitas ações com monitoramento nos distritos de Alberto Moreira, Ibitu, Cachoeirinha, Rodovia Cixatobriã, Vicinal Pedro Vicentini e Região dos Lagos. Teve muitas multas, notificações, teve muito fechamento de locais, de bares, de festas e outros. Teve muito, muito. O trabalho foi intenso, intenso, todo final de semana. Nós achávamos que seria um pouco mais ameno a movimentação das pessoas nesse sentido, mas, infelizmente, continua piorando, né? E a nossa UTI, lotada, né? Enquanto não chegam os novos leitos, nós estamos aí sem lugar para internar uma pessoa que necessita realmente de um leito de UTI, né?